Galera, antes de começar o vídeo eu quero pedir dois favores pra você O primeiro é pra você já deixar o seu like Se a gente bater a meta de 2 mil likes neste vídeo aqui Amanhã eu solto um card aqui pra vocês, bem da hora E também pra vocês comentarem e votarem no card que fica de um desses dois lados aqui Se vocês querem que eu continue trazendo essa série nessa conta aí que eu acabei de começar Então assiste o vídeo aí, não esquece de votar aí no cardzinho que tá num desses dois lados E é isso aí Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui numa nova conta para jogarmos Eu criei essa nova conta aqui, ela está nível 4 já na arena 4, parquinho da P.E.K.K.A Então eu criei essa conta que a gente vai criar, muita gente pede decks de arenas mais baixas Pede pra eu não gemar, na verdade aquela minha conta nível 8 eu não coloquei gemas nela A única vez que eu comprei algum pack foi o pack chegando na lendária Que é um pack que vale muito a pena, se você tiver a oportunidade de comprar com certeza vale muito a pena Então já que todo mundo pede, eu vou aqui começar uma nova conta Na verdade já comecei E aí eu estou procura de clã também galera Então se você já tiver um clã, já deixa aí nos comentários Pra eu poder entrar no seu clã E lembrando, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal já se inscreve aí E comentem se vocês querem Que eu continue trazendo Na verdade é só um piloto isso daqui pra ver se vocês vão querer ou não Enfim, vamos abrir aqui uns baúzinhos A gente desbloqueou a cabana ali dos bárbaros Temos aqui o baú de prata Temos aqui o gigante Eu acho que eu já consigo upar meu gigante nessa conta aqui também E a gente tem o baú mágico do... Vamos upar o gigante aqui? Que vale a pena upar gigante Gigante é uma carta que vale bastante a pena Deixa eu ver, eu não tenho o balão ainda Mais pra frente eu vou ver se eu consigo fazer um deck de balão também Que seria bem interessante, vamos ver se a gente upou... Eu não vou upar o bomba ainda não Vou deixar o bomba nesse nível E a gente vai abrir aqui a oferta de aniversário Que a Supercell disponibilizou um baú mágico E vamos ver se a gente já tem a sorte de tirar uma carta lendária A gente já pode tirar aqui... Deixa eu ver... Dragão Infernal e Lava Round e o Mago de Gelo, é isso? E Mineiro... Ah não, esse aqui eu tô pra cima, tá? Pra baixo É, então é Dragão Infernal e Lava Round que a gente pode tirar Vamos ver se a gente tem sorte nessa bagaça Vai, vou partir eu abrir aqui 395 de ouro Horda de Servos Desbloqueada Bárbaros Tesla Esqueletos Não vai sair não Vamos ver se sai pelo menos uma carta épica boa, velho Vamos lá É, Exército de Esqueletos Ok, é uma carta que tá no meu deck É bem interessante, a gente pode depois evoluir ela mais pra frente Não sei Vamos pensar melhor Olha, e vamos puxar aqui algumas batalhazinhas pra você ver Eu estou com esse deck aqui, galera Que é um deck muito interessante E é um deck que vocês conseguem montar aí de boa Se vocês quiserem que eu troque algumas outras cartas Ou mude de deck, já comenta aí também Pra eu saber Pra eu já ir mais ou menos Porque essa série, quem vai fazer na realidade é vocês Vocês vão pedindo Como vocês querem Que cartas vocês querem no deck E a gente vai subindo junto Essa bagaceira Eu vou começar fazendo aqui, ó Um combinho aqui De barril de goblins e goblins Vamos ver o que o cara vai fazer aqui Aparentemente o cara não vai fazer nada, velho Ué, amigão Ué, amigão Que que... Oxi Então vamos fazer o combo aqui do outro lado Com o príncipe e... Ai, que merda Tá, a gente não vai defender isso aqui agora Vamos fazer o seguinte Tá, beleza Vamos jogar aqui, ó Beleza Ele vai levar a primeira torre Mas a gente vai levar aqui também Ih, caramba Pera aí que agora deu uma lascada aqui, hein Mas eu acho que a gente leva Eu acho que a gente leva lá outra torre dele Ok, vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Se eu tô sem lixir Provavelmente ele também deve tá Ele jogou o dragão O bebê dragão do lado errado, velho Já era, levamos Beleza, de boa Mano, essa batalha na verdade nem conta, né Porque a batalha realmente nem rodou direito, né O cara, sei lá o que aconteceu nessa batalha Eu não entendi nada, amigo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer o baldo da coroa aqui Pra gente abrir também Vamos lá Nível 6 aqui pra gente Agora a gente vai começar jogando Eita, priula Beleza Nossa, caralho Joga essa flecha logo Vai, 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 vai Beleza Que isso, mano O deck do... Ih, o cara tá fazendo deck troll É isso, né produção Eu acho que o cara tá com aqueles deck troll, velho Se ele tiver com aqueles deck troll A gente tá lascado Porque eu só tenho Flecha e bomber pra defender Verdade Uma valquíria aqui nesse deck É bem, hein Uma valquíriazinha show Vai, vai, vai Beleza, vamos fazer aqui, ó Vamos jogar bombardeiro Que ele não sabe que eles tinham bombardeiro Já vai acabar com essa bagaça toda aqui, ó Já acaba com a festa dos meninão De boa Ali do outro lado não tem problema, não Deixa... Deixa vir Eu vou ficar com a flecha aqui Que eu sei que ele vai jogar a horda daqui a pouco Não, amigão Não, não deu certo A sua tentativa de De chamar atenção ali Beleza A gente vai levar aquela torre dele Beleza Vamos jogar um cavaleiro aqui A gente tem que ficar ligeiro com a... Com a... Agora a gente faz aqui o seguinte, ó Deixa vir tudo aqui A gente joga tudo aqui Que boa Que delícia, cara Fazer o seguinte Vou jogar aqui Vou jogar aqui Beleza Tranquilo Vamos levar aquela torre lá também Mano, se o cara deixar O barril de Goblin bater, filho É... Só alegria pra nós Não faz isso não, parceiro Nossa Ele tá achando mesmo Que ele vai ganhar com esse deck, mano Tudo bem que o deck dele é rápido Que o deck dele é chato, mas... Se o cara tem uma Valkyrie É um bombardeiro no deck Acabou, filho Só alegria Só alegria pra nós Eu não sei porque ele não tá jogando a... A horda, velho A horda dele ia fazer muito bem aqui Na moral Ah, vou pra três aqui mesmo Foda-se Vambora Vou deixar ele bater lá, mano Tô nem aí Obrigado Vamos mandar um chorinho aqui Porque, mano Mano, na moral Não tô entendendo esses caras, velho Meu Deus Tá, beleza Já ganhou mais três Então mais duas vitórias A gente consegue abrir o baú da coroa É isso aí Vamos lá, então Partiu mais uma Oxi O cara jogou uma bola de fogo assim do nada Nossa, mano A gente tem que botar uma mosqueteira nesse deck, velho Tá faltando uma mosqueteira nesse deck aqui Porque tá... A gente não tem nada pra defender aéreo, galera Tá, 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 tá Tá embaçado Vai levar a torre dele lá? Vai levar? Vai levar? Vai levar? Vai, 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 vai Não, não vai levar Beleza Tranquilo No problem No problem Vamos jogar aqui Aqui Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Pra ele tomar o dano Ok, beleza Tranquilo Vamos fazer o... Ah lá Eu não tenho nada aéreo, cara Esse deck aqui eu fui burro Com o narcomautei Isso é uma anta, hein Vai, só dá uma, gigante Boa, moleque Boa, beleza Levou, tá valendo Levou, nós estamos felizes Vamos fazer o seguinte aqui Então vamos sair Hum, merda Vai, 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 vai Beleza, beleza, beleza A gente vai dar um dano ali ainda na torre dele E a gente nem usou o príncipe Tô achando que pro príncipe ele tá muito ruim nesse deck, mano Eu acho que a mosqueteira ia fazer mais sentido Justamente porque a gente ia conseguir defender aéreo com ela Se a gente pega um cara com lava round Deu balão, alguma coisa assim A gente tá lascado, filho Perdemos já Não tem nem como Ah lá O cara jogou dragão Ah lá Como é que defende aqui Não tem como, velho Sorte que nosso deck é bem forte Joga um príncipe Ele é bom pra atacar o nosso deck Mas pra defender Puta merda Tá fraco Vem cá Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui um príncipe Não vai servir pra nada aquele príncipe lá Eu acho Ou vai Bom, vamos tentar defender aqui Vai, vai, vai Boa, moleque Beleza Show Beleza Ah lá Pô, joga esse bebê dragão aqui Me lasca, velho Beleza Focou ali A gente joga aqui, ó Matou, 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 matou Beleza Matou mais um Beleza Ah, tranquilo galera A gente vai defender isso aqui Vamos levar de duas coroas Eu vou manter esse deck aqui Nessa Nesse vídeo aqui pra hoje Caso vocês gostem E queiram que eu continue aqui jogando Mano, o cara jogou uma bola de fogo aleatoriazíssima Aí caso vocês queiram que eu continue Caso vocês gostem do Do vídeo Criando uma nova conta A gente Pode fazer uma alteração nesse deck Pra poder defender aéreo Porque realmente Pra defender aéreo Esse deck aqui tá Tá zero, mano Tá muito ruim Sério mesmo Tá fraquíssimo Beleza Eu acho que a gente vai Mais uma Deixa eu ver quanto que é pra passar Pra próxima O próximo é 1.400 Faltam 200 ainda Esse cara com 1.300 Vamos lá, João Vamos lá, João O que você tem de bom pra nós aqui, João? Ajuda a nós Bem que a gente podia pegar um cara com deck aéreo Pra gente ver como é que é, né? Jogar o cavaleiro aqui atrás Vamos lá Bruxa Tá Vou jogar um bomber aqui E vamos fazer um combo desse lado aqui, ó Aqui e aqui Bombardeiro e valquíria São duas cartas muito boas Pra defender bruxa, tá, galera? Se vocês quiserem Defender a bruxa aí com sucesso Valkyria e bomber é sensacional Mas agora também Tá, beleza Levamos ali Jogar aqui o cavaleiro Isso, boa Dá umas espetadas nele aí, príncipe Boa, moleque Beleza Show de bola Ainda vai dar pra gente atacar lá Vamos ver Hum, tá, desgraça Beleza Será que a gente derruba? Não, acho que não derruba não Beleza A gente pode colocar talvez Os servos aqui Aquele, sem ser a horda de servos Os servozinhos normal Eu acho que também seria bem útil Vamos jogar o gigante aqui atrás E vamos ver o que ele vai fazer Galera, o segredo pra você Que tá jogando Clash Royale aí Tá no começo Não manja muito É você ir com calma Esse jogo aqui Você tem que ter calma Você joga A tropa bem lá atrás Deixa ela indo Deixa ela indo tranquila E vai carregando o seu elixir Pra você poder fazer um combo Assim que passar da ponte Tá vendo? Eu passei da ponte Aí eu joguei várias cartas Pra fazer um combo mais forte E aí ó Já era Ele não defendeu o combo Aí a gente ataca com tudo Aí a gente vai com tudo Vai Bomber Vai Bomber Vai, vai, vai Boa Bomber Mata a bruxa Mata a bruxa Não vai matar a bruxa Merda Ah, não matou a bruxa Mas eu acho que a gente vai levar ali Eu acho que a gente vai levar ali Galera Eu acho que a gente leva Vamos lá E levou Já era Três coroas Três coroasitas Com sucesso Ele demorou muito Eu acho que ele tava sem elixir Pra defender ele daquele lado Conseguimos aí então O intuito é assim Se você ver que Você conseguiu atacar bem de um lado E o seu oponente tá sem elixir Você vai forçando do outro lado também Às vezes não força sempre do mesmo lado Pra você não perder Às vezes se ele jogar uma valquíria Ou uma bruxa Igual ali que dá dano em área Ele poderia levar todas as minhas tropas Então eu joguei Tinha um combo de um lado Eu joguei o combo do outro lado E partiu pro sucesso Vamos abrir aqui O bolzinho da coroa Duas gemas Esses servos aqui Que a gente poderia colocar no deck Eu acho que ia fazer um efeito bom Já conseguimos upar a nossa flecha Mais quatro gigantes Ok Muito bom mano Quando o baú vem com gigante A gente já Fica feliz pra caramba Bom galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Lembrando que aqui vão ter Dois vídeos que saíram ontem Que foi um vídeo de GTA Muito top E também um de responder Nos haters aqui no canal Que eu sei que vocês gostam pra caramba E aqui também Tem o botãozinho pra você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Então é isso aí Até o próximo vídeo Não esqueça de comentar aí embaixo Se vocês querem que eu continue Ou não com esta série E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau Tchau